Nós vamos mostrar agora um bom momento do Grupo de Tambor de Crioula do Mestre Amaral. E sem dúvida alguma esse encontro aconteceu lá no Canto da Cultura, na Rua Portugal, quando o Grupo de Tambor de Crioula do Mestre Amaral se apresentou e mostrou também como o Grupo de Tambor de Crioula está realizando suas apresentações para você acompanhar a partir de agora no ar. Mestre Amaral 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 Amém.